Você não sofre porque Não sente o que eu sinto Aonde se dergue em você Que eu tenho que derreter Que tipo de piscina terá Embaixo desse trampolim Que pulo que eu vou ter que dar Pra não me ferir Porque acordar sem você É ficar cego no amanhecer É assistir ao fim do mundo Hoje eu nunca te dei Hoje eu quero partir Hoje eu não acordei Hoje eu não vou dormir Hoje eu nunca te dei Nunca te dei, nunca te dei Hoje eu nunca te dei, nunca te dei Hoje eu nunca te dei, nunca te dei Não acordei Não acordei Não vou dormir Nunca te dei, quero partir Não acordei Não vou dormir Nunca te dei, quero partir Não acordei Un72